Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, na primeira semana do mês de maio começa mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição desta segunda-feira. Unidades de saúde de Linhares suspendem vacinação contra a gripe por falta de doses. Protesto de moradores continua em regência. Motociclista morre em acidente na rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. Insegurança em Rio Quartel de Cima. Uma casa foi arrombada em plena luz do dia. Bandidos assaltam também funcionários de postos de combustíveis e fazem disparos de arma de fogo. A DESG promove aula inaugural para recepcionar novos integrantes. Veja também uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Logistas do Comércio de Linhares. E o São Pessoa fala sobre o desemprego que já bate as portas do nosso comércio. E o esporte, claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações você vê a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Muita gente que procurou as unidades de saúde de Linhares nesta segunda-feira em busca da vacina contra a gripe voltou para casa sem atendimento. As doses enviadas para a primeira semana da campanha acabaram logo no dia D, realizado no último sábado. A procura pelas doses da vacina contra a gripe está sendo grande nas unidades de saúde em Linhares. Só que a quantidade enviada pelas secretarias de saúde do estado ao município não foi suficiente para atender as pessoas que fazem parte do grupo de risco, como idosos com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes, puérperas e crianças de seis meses a menores de cinco anos. Muitas unidades de saúde tiveram de encerrar os atendimentos ainda no sábado, dia 30 de abril, dia D da campanha nacional de imunização por falta da vacina. Todos os anos que a gente participou de campanha de influência nunca teve essa procura tão grande. Porém, esse ano, com essa onda de H1N1, todas as pessoas, os grupos prioritários estão procurando a vacina deles como é de direito deles. Fomos pegos de surpresa, porque a gente não imaginava que tanta gente ia correr atrás da sua dose de vacina agora por causa da H1N1. Diferente de algumas unidades de saúde daqui do município de Linhares, em que as doses da vacina terminaram ainda no último sábado, dia D da campanha de vacinação, este posto daqui do bairro Shell disponibilizou a vacina até às 9 horas da manhã desta segunda-feira. A partir deste horário, quem esteve aqui no posto teve de retornar para casa sem se imunizar. Dona Fausta mesmo acabou indo embora sem receber a dose. Não teve vacina, nem nesse posto, nem em nenhum posto daqui de Linhares. Está em falta em todo lugar, foi isso que a enfermeira falou aqui, que não adianta procurar, que não tem, está em falta. Já Dona Alda, irmã de Fausta, estava feliz. O motivo? Ela conseguiu se imunizar ainda no sábado. Eu estava lá em São Mateus e aproveitei logo no sábado, foi a ficha 21, graças a Jeová. Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica de Linhares, de 37 mil, 21 mil pessoas do grupo de risco já foram vacinadas. A expectativa é de que mais doses da vacina contra a gripe sejam enviadas ao município o quanto antes. Nós vamos receber a outra cota de vacina, porém já recebemos um documento agora à tarde que essa semana a gente não vai ter vacina ainda. É bem provável que a partir da semana que vem. Eu me preocupo porque o problema está aí, a gente na idade de 68 anos tem de estar se vacinando. Então eu acredito que as pessoas que são influentes nisso têm de se apresentar e adquirir essa vacina o quanto antes. A preocupação de Fausta é também a de outras milhares de pessoas que ainda não foram imunizadas. Se chega para eles na quinta-feira em Vitória, chega em Colatino na regional sexta-feira. Então nós só vamos pegar as vacinas para nós na segunda-feira. Então é bem provável que a partir de terça ou quarta-feira. A vacina contra a gripe é trivalente, o que significa que além do vírus H1N1, ela protege contra os vírus influenza A e influenza B. Em nota, a secretarista do Aldi Saúde, a CESA, disse que para o dia D realizado no último sábado, o Ministério da Saúde enviou 64% da cota, ou seja, 585 mil doses da vacina. Este ano, a procura pela vacina contra a gripe foi maior devido à antecipação da circulação do vírus influenza. A previsão, segundo a CESA, é de que até a próxima quinta-feira o Estado receba novas 135 mil doses do Ministério da Saúde. A vacinação está prevista para acontecer até o dia 20 de maio. E um motociclista morreu na ES358, rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. Foi na noite deste domingo. A vítima bateu contra um cavalo e acabou atropelado por um veículo que seguia logo atrás. A estrada que dá acesso ao Pontal do Ipiranga voltou a ser palco de tragédia na noite passada. Um acidente foi registrado na rodovia envolvendo o trabalhador rural Rogério Porto Alves, de 47 anos, que pilotava a moto de placa MSR 0793. Na altura do quilômetro 17, ele acabou batendo num cavalo que era guiado por um homem e, em seguida, teve a cabeça esmagada por um veículo que trafegava na rodovia em alta velocidade. O trabalhador foi socorrido por populares que sinalizaram o local e acionaram os profissionais do corpo de bombeiros. De acordo com testemunhas, durante o socorro à vítima, um carro em alta velocidade acabou passando por cima da cabeça de Rogério, mesmo com o aceno de populares que o socorriam. O motorista do veículo não prestou socorro e fugiu do local e agora está sendo procurado. Apenas uma parte do para-choque do carro procurado se desprendeu e foi recolhido pela polícia. A vítima retornava de uma competição de argolinhas num bar da região e ele residia na localidade de Gravatá. O corpo já foi liberado para os familiares. A polícia agora quer saber quem é o motorista que passou por cima da vítima enquanto esperava o socorro na rodovia. E uma casa foi arrombada por ladrões na tarde deste domingo às margens da BR-101 na localidade de Rio Quartel de Cima. Os ladrões aproveitaram a ausência da família para quebrar a porta da casa e cometer o crime. Foram levados dinheiro, aparelhos de TV, joias, cartões bancários e documentos. A polícia militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi preso. A onda de furtos e roubos tem deixado assustada a comunidade. As temperaturas em queda na região, vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira. Terça-feira de muitas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares as temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Em Colatina a mínima de 15 e a máxima de 30. Em São Mateus a mínima de 18 e a máxima também de 30 graus. Já em Vitória a mínima será de 19 e a máxima 27 graus. Não saia daí, logo após o nosso intervalo. O protesto de moradores continua em regência. Nós já voltamos. Moradores de regência continuam o protesto contra a Samarco Mineradora na entrada da vila. Eles pedem o pagamento de ajuda financeira a todas as famílias do distrito, além da distribuição de água com melhor qualidade. Os manifestantes prometem não arredar o pé do local enquanto um representante da mineradora Samarco não for ouvi-los. Apesar da barreira colocada na entrada do distrito, o trânsito não está bloqueado. Veículos passam normalmente de um lado para o outro. Os moradores se revezam no local tentando chamar a atenção da mineradora Samarco para as reivindicações. O pedido é que cada família receba uma ajuda financeira por causa dos prejuízos causados pela chegada da lama com rejeitos de minério. A comunidade também pede que a Samarco forneça água de qualidade aos moradores. O abastecimento através de carros-pipa, que era custeado pela empresa, foi interrompido na última sexta-feira. Desde então, a água só tem chegado às torneiras dos moradores por causa de uma intervenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. Pois é, em nota, a Samarco mineradora disse que mantém reuniões regulares com representantes da Associação de Moradores e Comerciantes de Regência. A empresa argumentou que não está prevista a ampliação do pagamento de auxílio financeiro aos moradores locais. Um posto de combustíveis foi assaltado neste final de semana. Além de roubar o dinheiro do caixa, os criminosos ainda efetuaram disparos de arma de fogo contra os funcionários. O posto fica às margens da BR-101. O próprio dono do estabelecimento relatou o caso ao repórter Oséias Farias. O que a gente nota pelas próprias filmagens é que foi um assalto com uma característica bem diferente. Porque eles já chegaram atirando, eles nem pediram. Inclusive, o frentista, como você pode filmar lá na coluna, ele conseguiu se esconder atrás da coluna. O tiro atravessou uma parte da coluna e ele quase foi atingido. Foi um assalto com bastante terror, apavoraram, os meninos ficaram atordoados, não querem mais trabalhar. A gente tem que estar trocando de pessoas todas as vezes. E já perdi as contas, eu não falo mais em contas. Eu ia te perguntar quantos, o senhor faz ideia de quantos aconteceram? Acredito que na rede já passou dos 30, 35, eu tenho que pegar as ocorrências para olhar. Acredito que já passou disso aí. Agora, o seu prejuízo, então, não é apenas financeiro diretamente, levaram dinheiro. Mas aí pode ter também o prejuízo de pessoas que não querem trabalhar aqui por causa disso? O prejuízo maior é igual você disse, é um prejuízo emocional. A gente não sabe mais como chegar no posto da gente, como sair. Os frentistas não querem mais trabalhar à noite. É um terror. E a gente fica com as mãos atadas, porque nós não podemos ter espécie de segurança nenhuma. A gente fica na mão deles. O senhor procurou a polícia, fez boletim de ocorrência. O que o senhor sentiu? Espera resolver o problema? Foi feito o boletim de ocorrência pela polícia militar. Mas eu tinha esperança da polícia civil vir ter feito uma perícia, ver que tipo de armas eles estão usando. Porque foi um, eu acredito que é uma arma de grosso calibre, que é de interesse deles próprios, né? Porque tem que saber qual tipo de arma que eles estão fazendo. E o terror que eles fizeram. Eu esperava o mais carinho da polícia civil ter vir, vir tirar depoimento, vir pedir as imagens. Porque se a polícia militar fez essa ocorrência, com certeza eles estão sabendo o que está acontecendo. As marcas de tiros revelaram que os bandidos também agiram de forma diferente na sua avaliação? Ah, com certeza. Com certeza. Porque do jeito que o frentista me explicou, que ele estava na porta do caixa, o cara tirou, chegou atirando nele. E o tiro pegou na coluna. Foi só Deus para salvar ele. Só Deus. Foi muita sorte, meu. Realmente, a onda de violência escorre e solta aqui na cidade. É preciso dar um basta nesses furtos e roubos que têm ocorrido em vários locais aqui do município de Linhares. Agora vamos ver como fechou o dia o mercado do café. Parábica tipo 6, cotado a R$ 454,00 a saca. Parábica 7, R$ 368,00. Cunilonde por 7, fechou valendo R$ 370,00 a saca. A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESG, realizou na última sexta-feira a aula inaugural para dar as boas-vindas aos novos adesguianos. A entidade reúne profissionais e pensadores para a discussão dos temas mais relevantes do país. Uma reunião em forma de aula inaugural. Foi assim que os integrantes da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra apresentaram seus novos integrantes. Felicidade e expectativa por parte de quem, a partir de agora, pode ajudar a estabelecer ideias voltadas para o crescimento do país, estados e municípios. Gustavo Alberto Reck, presidente nacional do grupo, explicou o encontro e as principais ideias. A proposta do curso da DESG é uma proposta de estudar o país como um todo. Ora, o Brasil sendo um ator mundial, uma das dez maiores economias do mundo, eu não posso estudar o contexto do Brasil sem inserir-o no contexto mundial. Então, nós vamos fazer um rápido panorama da realidade mundial. Como é que está essa realidade mundial? E qual é a posição do Brasil diante dessa realidade mundial? E tentar fechar, tentar colocar, assim, no final, um cenário prospectivo do quadro político brasileiro. O que poderá acontecer na realidade brasileira a partir das próximas semanas? Qual o resultado disso em cada caso, em cada situação? Já é costume de uma desguiano se reunir para discutir problemas, levantando soluções. Uma ação considerada importante pelo delegado do Estado do Espírito Santo, Ricardo Antônio Bergman. Os estagiários trocam informações com os conferencistas, sem problema partidário, sem tendência para um lado ou pendência para o outro lado. Essa é a função do curso de planejamento estratégico da ESMA. Na prática, Linhares já pode sentir os efeitos dessas reuniões. De acordo com o Márcio Ronen Santos Correia, vários projetos que vivenciam a realidade de Linhares já foram apresentados como soluções para os diversos problemas detectados através de estudos técnicos. O produto final é um projeto que sirva para o município desenvolver em qualquer área. E aí é entregue para o Legislativo e para o Executivo. O ciclo de palestras para a nova turma, depois da aula inaugural, promete muito. O primeiro debate se concentrou no panorama mundial e do Brasil, que vive expectativas de enfrentamento de um processo de impeachment. E os assuntos do nosso esporte você confere agora com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. H&S Sports. E mecânica do Trevo. Vamos começar a tabelar com você os primeiros resultados da agenda do último final de semana do nosso esporte. Confira aí. Linhares no Campeonato Estadual. Jogos do último sábado. Na categoria de juniores, Linhares Futebol Clube Rio Branco ficaram no empate 1x1 lá na capital Vitória. Na categoria juvenil, aqui no campo do Vasquinho, o Linhares goleou Vitória 4x0. Eu acompanhei. Jogão, hein? Na categoria sub-17, o Linhares venceu Vitória por 2x0. Ou melhor, na categoria sub-13, o Linhares venceu Vitória por 2x0, também no campo do Vasquinho. Agora Linhares na semifinal do Estadual de Juniores para o próximo sábado, dia 7 de maio. Linhares e Desportiva. Horário do jogo, 15 horas no campo do Vasquinho. É de graça. Vale a pena conferir. Primeira partida da final do Cachabão de 2016. Espírito Santo e Desportiva, 1x1 no Engenheiro Araripe. Segunda partida, próximo sábado, às 16h15. Desportiva e Espírito Santo. A Desportiva tem o privilégio de fazer as duas partidas da final em casa. Bem, a agenda completa de resultados do último final de semana no esporte, no Esporte Amador, com o Linhares, Futebol Clube, Cachabão e também resultados nacionais, como o do Campeonato Carioca, onde aos 90 minutos, o Vasco está vencendo por 1x0, mas tem mais 90 ainda. Você vai conferir no tabelinho esportiva desta terça-feira, a partir do meio-dia e meia. Inclusive, tem jogador do Linhares Futebol Clube como convidado do programa. Eu aguardo você. Minha gente, na última quinta-feira, nós fomos surpreendidos aqui em Linhares com o fechamento de uma grande loja de rede, Capsaba, a Eletro City, no centro de Linhares. Uma loja que já estava aqui há alguns anos, empregava muitas pessoas. E, de repente, essa loja fechou as portas. A exemplo também da D&D. E aqui também, recentemente, no shopping de Linhares, tivemos o fechamento de outras grandes lojas de ponta, de rede, que empregam realmente muitas famílias. Para avaliar um pouquinho essa situação que acontece aqui em Linhares, está conosco o presidente do sindicato dos lojistas do comércio de Linhares, o seu Wilson Pessoa. Tudo bem, seu Wilson? Tudo bem. Seu Wilson, que avaliação a gente pode fazer desse momento? É algo assim que pega muita gente de surpresa, sobretudo o consumidor. Por exemplo, a Eletro City, uma grande loja, uma rede Capsaba forte, que, infelizmente, encerrou suas atividades de maneira rápida e abrupta. Eu quero, Luciano, cumprimentar a TVCIM, dar essa oportunidade, comentar aos seus ouvintes, nossos, e falar sobre fechamento de empresas e tudo. A gente fala isso com muita tristeza. Linhares sempre foi um município muito ativo comercialmente, e várias empresas acreditaram e acreditam em Linhares. Linhares, eu não acredito que tem decadência nesse caso. A decadência é nacional, está atingindo Linhares também, e por outro setor, a Grande Vitória, várias empresas encerraram suas atividades por questão de custo, carga tributária, e isso a gente recebe com muita tristeza, porque gera o desemprego. Quando gera o desemprego, a preocupação é maior, que vai ter menos comprador, por isso, pessoas e empresas. É uma cadeia, né? É uma cadeia. E quando desemprega, um, automaticamente, tem outros que dependem daquele emprego também. Entendi. A família, a família... A esposa, mais os filhos. É, o colégio que precisa pagar, e vários outros setores, né? Então, a gente clama por isso. Quem sabe as coisas podem melhorar? E são a época que a gente espera melhor. Pois é, a gente fala com relação ao comércio, porque o comércio de Linhares, sobretudo, diferente até da Grande Vitória, que começou mais cedo essa questão de demissões, até porque é um comércio maior também. Mas Linhares aqui, o comércio vinha resistindo bravamente, com muita dificuldade, a gente sabe muito bem disso. Mas, infelizmente, parece que essa crise veio, e assim, de maneira implacável, né? Ela atingiu, de modo geral, né? E Linhares não ficou, não foi diferente. Porque Linhares, nós tivemos aquele comércio nervoso, muito agressivo, onde chamou a atenção de várias outras empresas e abriram suas filiais aqui. Sim, claro. Quando tem a matriz naquele local, ela tem mais uma resistência. Então, quem, as empresas que fecharam aqui, você pode ver que são empresas que vieram de fora e abriu suas filiais aqui. Claro. Se deram muito bem e tal, agora, fracassou, então estão retornando. Quem sabe, se as coisas não melhorarem... Elas voltam, né? Elas voltam, é isso aí. Tem que estar os braços abertos agora. Agora, o que o sindicato vê com relação a essas demissões? Elas podem se estabilizar, ou vocês temem que mais demissões ocorram no nosso comércio? Olha, tem fatores interessantes, né? Tem até o fator político, né? Nacional. Nós temos, hoje, o que agrava mais aqui, eu diria que seria seca. Nós temos estiagem muito grande. Prejudica muito, né? O comércio no varejo, no geral, ele depende muito também aqui em NIA. Nós temos várias indústrias que sustentam, mas a parte da agricultura, pecuária, isso sobra muito para o comércio. Sem dúvida. Ainda mais nessa época que está iniciando o coleta. É a época do comércio melhorar. Muitas pessoas, hein? Na pão de café e outros, então isso aí tudo... Ajuda a movimentar o comércio, né? O movimento ao comércio. E temos ainda mais, essa semana é uma semana muito especial. Semana do dia das mães, né? É uma segunda data maior que o comerciante tem durante o ano. Seria agora e depois de Natal. Essas épocas são muito propícias para as vendas se melhorarem. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque a gente já está na semana do dia das mães e costuma, como o senhor mesmo diz, a segunda data mais importante para o comércio varejista. Como é que está a expectativa, né? O comerciante acredita que vai ter... Eu imagino que não igual a anos anteriores, mas pelo menos para, digamos, salvar a lavoura nesse final de semana. Na verdade, nós já nos preparamos com aumentar o horário, né? Normal, nós temos uma comissão de trabalho local, junto ao sindicato dos empregados do Comerciante do Santo, em que aumentamos o horário, né? Dentro do próprio acordo coletivo, esperando realmente uma melhora. E é mais uma oportunidade que o cliente vai ter de visitar as lojas desses dias, que está dando acordo até as 19 horas, no sábado até as 16 horas. Olha que bacana. E já foi tudo acordado antes, prevendo realmente essas datas comemorativas. Uma forma de poder atender bem aos clientes que forem ao comércio. Agora, o senhor citou aí a questão política. O senhor acha que, até que ponto esse embrólio, esse impasse, na verdade? Porque a gente, o país, aliás, vários convidados que a gente tiveram conosco, dizem que o país está paralisado. O senhor concorda com isso? Até que ponto isso influencia a nossa vida aqui no município de Linhares? A política de Linhares é um nível nacional, né? Sim, eu falo isso em relação à Brasília. Brasília e tal. Porque a incerteza é muito grande. Nós não sabemos do que vai ocorrer, se tem um impeachment ou não, se vai ser favorável ou não. Tudo depende do decorrer desses momentos. A esperança é aquela que não pode acabar de imediato. É a última que morrer. E nós temos esperança que essas coisas melhoram, sim. Está todo mundo naquele sentido, assim, aguardando os próximos capítulos, né? Está aguardando e a gente acompanha todo dia e tal. A novela, ela tem que acompanhar, né? Então, estão acompanhando. Eu espero, se Deus quiser, as coisas melhores, sim. Porque pior, já está até difícil, né? É, a gente vê. Eu não penso em piorar, não. Só melhorar, sou muito otimista. Inclusive, lá do comercial, nós vamos ter dias melhores. Deus ajudando que vem chuva. É o que esperamos. Reanima o nosso produtor. E o comércio vai se sentir satisfeito com isso. O senhor citou a colheita do café. A gente tem uma agricultura forte, bastante diversificada. Mas o café, ele ainda é uma força muito grande para o nosso comércio, né? Predomina. Nesse momento, sim. Épo de colheita. Sempre foi positivo para o comércio, de modo geral. Esse ano ainda deu para ver como é que está? Ou é porque também a gente está muito no início da colheita, né? É, ainda, praticamente ainda iniciou, né? Mas a gente vê os produtores falarem justamente por causa da este ar, da falta de água. A queda da produção. É, vai ter uma quebra, né? Mas se o preço talvez manter, quem sabe uma coisa ajuda a outra. Acaba ajudando a outra, né? Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença do seu Wilson Pessoa, presidente do Sindicato dos Logistas do Comércio de Linhares. Falando desse cenário de desemprego aqui para a nossa região, fechamento dessas grandes lojas, ele reforçou que são lojas de rede, né? A matriz não está em Linhares. Agora, o comércio nessa estrutura familiar que tem aqui em Linhares, lojas que já tem 30, 40 anos, a gente vê assim que o pessoal tem resistido bravamente, né, seu Wilson? É, a tradição mantém, né, nós estamos comércio de 50 anos, né? Fazendo de tudo ali para... É difícil viver no país, né, em tanto tempo. E Linhares tem resistência, mas é boa, a praça é muito boa. Eu tenho quase 50 anos de Linhares, venho aqui através do comércio, estou no comércio. Poxa, que bacana. Continuo, né, e tenho fé em Deus que as coisas melhoram. E essa semana, se me permitindo, que é dentro do horário, já falamos, né, e que os nossos clientes vêm para Linhares. Linhares é um comércio que se combara com a capital, nós temos tudo aqui hoje. Sim, oferece tudo, né? É, oferece tudo, a estrutura é muito boa, de todos os comerciantes já se prepararam, o renovação de estoque, novidades, né, de todas as áreas. Então, vamos fazer um Dia das Mães bem mais feliz. Bem feliz, né? E eu quero deixar a minha homenagem às mães, né? Tá certo, vai ficar a vontade. Mãe dos meus filhos, a mãe de todos os filhos, nós temos que agradecer muito por existir por causa delas. Que maravilha. Feliz Dia das Mães. Tá, jóia. Seu Luiz, muito obrigado pela presença aqui no nosso telejornal, viu? Eu que agradeço a TV Sim, ao C. Cláudio, toda a equipe, nos dar essa oportunidade de estar falando aqui em nome do Sindicato Logístico do Comércio de Linhares. Embora eu quero fazer uma ressalva. Saiu uma reportagem hoje, em jornais, né, sobre sindicato. E ali afeta todos, mas eu tenho um sindicato que realmente ali não condiz. Eu sou patronal, Sindicato Logístico do Comércio de Linhares, filhado da Federação do Comércio do Estado de Fissão, nos dá todo o apoio. Só não tenho o apoio desses valores tão altos, igual foi publicado aí, no nosso caso. Mas cada caso é um caso. Claro, claro. Mais uma vez, obrigado, senhor Wilson. Obrigado, eu quero mais. Continue conosco aqui. Esta edição do C Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco. Mande sugestões de reportagens aqui para o nosso telejornal, problemas aí da sua comunidade, sugestões de algum assunto que você acha que mereça um destaque aqui na Rede Sim, envie para o WhatsApp. Olha, o número aparece aí, 998-50-6060, para mandar vídeo, foto e os assuntos. O e-mail para enviar sugestões é pautalinhares, arroba, redesim.com. Todo o nosso conteúdo, os nossos vídeos, reportagens, você confere nas redes sociais, no facebook.com.br tvclinhares, ou direto no YouTube, é só clicar tvcim.br linhares. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música